Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi o processo de construção do meu headphone, como que eu elaborei, como que eu fiz o projeto, como que foi o andamento do projeto, quanto tempo que eu levei, na verdade eu levei um ano para fazer, correspondendo, e eu não fiz sozinho, porque eu tive a ajuda de alguns amigos ali, me ajudaram. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado e também vou deixar para vocês a maneira, vou mostrar para vocês como que vocês podem entrar em contato com o pessoal que fez a impressão em 3D para mim e fez esse trabalho. No final do vídeo eu vou deixar para vocês ali o contato do pessoal que faz a impressão 3D e fez a parte da estrutura para mim, baseado nas minhas ideias, no que eu tinha planejado, no que eu tinha pensado, eles melhoraram a ideia, com certeza. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, é um vídeo longo, eu já aviso que é um vídeo bem longo, então eu peço para vocês colocarem na velocidade 2.0 ou 1.5 para ajudar vocês a ver mais rápido. É um processo longo, tem várias fases, como que começou, começou com uma brincadeira, uma coisa bem boba, e para chegar no resultado que eu tive, é um resultado muito bom, a qualidade do fone é muito boa, e é bem interessante. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, do vídeo, mesmo que eu acredito que a maioria vai passar um pouco para poder ver, vai para o final, não sei, mas enfim, espero que vocês gostem. É o modelo 1 esse aqui. Aqui tem essa partezinha que ela tem que subir e descer, e ela tem que virar também, ou ela vira também, e a parte de baixo também tem que ser articulada no caso, essa parte aqui tem que ser articulada também, por isso que eu coloquei esses ferrinhos aqui. É só um mocap, né, então eu vou fazer outros modelos de papel até eu chegar ainda no modelo mais ou menos, daí para eu passar para madeira. Mas eu quero que o fone seja desse tipo, desse estilo aqui, tá? Daí, feio ainda, né, tá bem feio, mas é só para ter uma ideia de como que será a montagem depois. E os dois fios vão, tipo, ele não vai ter fio por dentro do arquinho, né, vai ter fio só por baixo mesmo. É só para ter uma ideia do modelo. Tá bem feio ainda, né, mas assim eu consigo visualizar melhor na hora de montar. E eu quero fazer mais fino também, que ficou grosso pra caramba aqui, a parte dos copos aqui do fone, né, tá bem grosso. Quero que seja metade, pelo menos. Modelo 2. Ó. Com o cabinho já tá funcionando, tá? Esse aqui já funciona. Tem as almofadinhas aqui, ó. As almofadinhas. Esse aqui já sai som até, ó. Tem o cabinho e tudo, coloquei. Daí, agora a partir desse aqui eu já posso fazer um modelo mais, é, fazer no papel cartão, talvez, sabe, num papel mais duro. Eu fiz na cartolina aqui, que é mais fácil pra poder desenhar e tal. Esse aqui já funciona. Já tem, eu tô falando de tudo já. Se eu ligar aqui o conector, ele sai música até. Tem ele aqui na placa de som. Não sei se dá pra ouvir. Tá bem baixinho, porque o alto-falante é bem ruim. O alto-falantezinho, bem pequenininho. Mas já tá funcionando já. Agora só falta eu fazer o modelo mais, fazer um papel melhor. Coloco fita nela que nem eu fiz aqui e deixo. Eu já vi bastante vídeo de como que faz pra fazer a madeira folhada, né. Daí depois é só correr atrás das earcups aqui, né, que dá aquelas conchinhas. Mas vai ficar, vai ficar legal. Ó. Com a madeira. Eu tenho aquelas lixadeiras profissionais, sabe, aquelas que você compra pra lixar, lixar piso. Eu tenho aqui em casa ela. Eu comprei, mas nem usei quase. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Bom, o primeiro modelinho é mais bonitinho assim, né. Ainda tá, tipo, ainda é protótipo ainda, né. Tem bastante coisa pra melhorar. Aqui esse par de desparafuso aqui eu quero fazer um outro, colocar um parafuso mais bonito e tal, né. Até pensei em colocar um parafuso interno mesmo, né, na madeira. Até colocar uma folha por cima, sabe, pra não aparecer o parafuso. Daí ficaria só a folha. Eu acho que eu vou fazer isso, na verdade, num próximo. Deixar a folha por cima do parafuso, aí não aparece, mas ó, o metal ali e tal. Claro que é só um modelinho, né. É só uma... é só um exemplo. Mas eu achei que ia ficar bem pior assim, eu achei que ia ficar mais feio. Aqui em cima, tá, tem uma falha aqui em cima, que eu não consegui ainda colar. Colar direito, é bem difícil fazer esse arco. Mas já tá, tipo, com uma cara melhor assim, sabe. E os copinhos aqui também não ficou muito bom a pintura. Eu não sei pintar direito. Mas eu tô pegando o jeito. Uns pouquinhos assim, vai ficando melhor. Aqui também, ó, tá mais uma falha aqui, ó. Tá nos dois lados tem falha. Desse lado aqui e desse aqui. Mas esse aqui foi o que ficou melhor, assim, dos modelos. Ficou mais bonitinho, assim. Mas pra quem tá aprendendo, ainda tá legal, né. Tipo, pra o primeiro modelo, assim, tá... Eu achei que ficou bem legal o resultado. Uns pouquinhos vai tendo forma, né. Aqui em cima eu quero colocar uma... Num outro modelo, colocar uma espuminha e tal, né. Pra ficar mais bonitinho. Mas ficou bem interessante, assim, o resultado. Se inscreva no canal, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ficar bem fácil. Esse aqui é o arco de madeira. É um dos marcos de madeira que eu tinha feito anterior. E provavelmente eu vou colocar nele aqui um outro arco para passar uma versão. Aqui no meio é um plástico, que é o plástico da impressão 3D. E por fora é a madeira. Fica bem legal, né? Aqui faltou um pouco de acabamento, que a primeira versão não está com verniz nem nada. Mas ficou bem legal. E o fato de estar com a madeira, estar com o plástico, dá uma resistência e é mais fácil para fazer também. Aqui está com um probleminha. Eu usei cola especial, que é o Super Bonder, mas não ficou bom. Tem que ser cola de madeira mesmo, ou uma cola própria. Então eu estou nesse processo ainda de fazer o arco, mas acredito que mais alguns testes, mais algum tempo eu vou conseguir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. E até o próximo vídeo.